Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje, vamos ver como estão atualmente os atores da série Eu, a Patroa e as Crianças. A série foi exibida originalmente de 2001 a 2005. Antes de mais nada, é importante que você deixe seu like aí embaixo para ajudar na divulgação desse vídeo. Conhecido mundialmente por interpretar o Michael Kyle, o ator Damon Williams, em um dos seus trabalhos mais recentes após a série, interpretou o policial Roger Murtaugh na série Máquina Mortífera. E o que você quer que eu faça agora, hein, Ben? Que eu espere o carro cair do céu? Além de ator, Damon é roteirista, diretor e comediante. Hoje, ele está com 59 anos de idade. Tisha Campbell fez o papel da Jay. A atriz teve participações especiais em séries como Um Maluco no Pedaço e Todo Mundo Odeia o Cris. Além de atuar, ela também é cantora. Em uma de suas atuações mais recentes, participou do último episódio da 14ª temporada da série Grease Anatomy. Hoje, ela tem 50 anos de idade. O Júnior foi interpretado pelo ator George Gore II. Seu último trabalho na TV foi em 2013, quando interpretou ele mesmo na série Second Generator Wayans. Hoje, está com 36 anos de idade e dedica-se à vida acadêmica trabalhando como professor. A partir da segunda temporada, a atriz Jennifer Freeman deu vida à personagem Claire. Ela assumiu o papel após a saída de Jazz Record do elenco. Depois da série, Jennifer atuou em outros trabalhos. Em um deles, ela interpretou Alita no filme To Rule The Game. A atriz tem hoje 33 anos de idade. Parque McKenna Posey foi quem interpretou a Ked. Em 2007, ela fez também o filme Alice School Popstar como Elizabeth. Então, quer ir lá em casa fazer uns bolinhos? A minha mãe pode ajudar. Eu adoraria, mas a senhora Plotkin encheu a gente de lição de casa. Ah, coitada de você. Hoje, aos 24 anos de idade, a atriz está no elenco da série americana Games People Play. O Franklin foi interpretado pelo ator Nolan Gray. Após Eu, a Patroa e as Crianças, fez boas atuações em séries, dando vida a personagens como Mika em Heroes e Elliot em Cold Black. Sua mãe está estável, tá bom? Vamos verificar o eco novamente daqui a uma hora. Mas ela está bem? Nós saberemos mais em uma hora, tá bom? Hoje, o ator está com 23 anos. Andrew McFarlane interpretou o Tony. Não tendo grandes atuações nas telinhas após a série, o ator não quis mais saber de holofotes. Hoje, aos 33 anos, ele é dono de um bar de sucos em Los Angeles. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Comente aí o que você achou e deixe suas sugestões para os próximos. Tchau!